Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! Que a virtude dos santos nos inspire a buscarem em tudo a vontade de Deus. Que nesse dia o Senhor nos ilumine e nos guarde de todo o mal. Liturgia diária Celebramos com o júbilo São Pio de Petroutina. Nasceu em 25 de maio de 1887 em Petroutina. Seu nome de batismo é Francesco Forgione. Ainda criança era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma profunda devoção por Nossa Senhora e o seu Filho Jesus, os quais via constantemente devido a grande familiaridade. Tornou-se franciscano e após a sua ordenação, Padre Pio precisou ficar com a sua família até 1916. Por questões de saúde, em setembro desse mesmo ano, foi enviado para o convento de São Giovanni Rotondo, onde permaneceu até o dia de sua morte. Se consumindo de amor por Deus, marcado pelo sofrimento e imerso nas realidades sobrenaturais, Padre Pio recebeu os estigmas, sinais da paixão de Jesus Cristo em seu próprio corpo. Diante da realidade de dor e sofrimento provocados pela Segunda Guerra Mundial, Padre Pio cria os grupos de oração, que se tornaram oportunidades de vivenciar o amor e encontrar a paz de Deus, diante das angústias e sofrimentos vivenciados na época. São Pio teve a oportunidade de celebrar o aniversário dos 50 anos dos grupos de oração. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, no seu quarto conventual, com o terço entre os dedos, repetindo o nome de Jesus e Maria, descanse em paz aquele que tinha abraçado a cruz de Cristo, fazendo desta ponte de ligação entre a terra e o céu. Foi beatificado no dia 2 de maio de 1999 por São João Paulo II e canonizado no dia 16 de junho de 2002 pelo mesmo Papa. Vamos rezar? Senhor, São Pio nos ensina a buscar na vida as realidades eternas, que na correria da vida possamos achar tempo para vos encontrar. Vós, autor de toda a vida e Senhor de toda a história. Nós os pedimos um coração orante e contemplativo, como o de Maria, modelo para todos os cristãos. Que São Pio de Petrutina interceda por nós. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.